Pessoal, eu tô aqui no evento do Top Gun no Shopping Eldorado em São Paulo e a gente vai ter uma sessão especial. E eu tô fazendo esse vídeo rápido aqui no evento, mostrando um pouquinho. Claro que não vai dar pra mostrar o filme pra vocês, então tento deixar umas imagens do trailer. Mas o objetivo é, depois que eu sair da sala de cinema, contar um pouquinho quais foram as minhas impressões. Essa é uma sequência do filme original que estreou em 1986. Marcou gerações. Quer ver? Vem esse cara aqui, já que ele tá aqui batendo foto do que eu tô falando. Esse cara aqui, esse filme marcou sua geração. É, eu comecei no Aeroclube por acaso em 1986. Por que será? Acho que da mesma forma que o Top Gun iniciou uma geração de pilotos como o Mauro, esse aqui acho que vai acontecer a mesma coisa, hein? Eu acho que vai ter gente aí pra voar por um bom tempo, hein? Bom, o Maverick, ele é piloto da Marinha dos Estados Unidos. No primeiro filme ele voava o F-14 Tomcat, aquele avião com asa de geometria variável. E nesse filme ele pilota o F-18. Muita gente bacana aqui. Encontrei, depois de tanto tempo, meu amigo Max Fercandini. Obrigado por muita gente bacana. E o Max Fercandini. Obrigado. Cara, a gente já fez vídeos juntos. Na verdade, ainda não pro YouTube ainda, por falta de tempo e oportunidade. As agendas não conciliaram. O cara resolveu morar num veleiro lá em Portugal, não é pra qualquer um. Mas sem abandonar a aviação. Você sabe que eu continuo voando sempre que eu venho ao Brasil. Ainda tenho o meu avião aqui, então eu passo os meus voos. Mas e aí, qual que é a sua expectativa do filme? Enorme, né? Bom, desde o primeiro Top Gun, há 36 anos, a gente criou esse ato, essa expectativa, essa espera pela continuação e agora a gente tem um filme que quem é fã de aviação ou quem é fã do Tom Cruise quer ver, especialmente na telona, é um filme que a gente tem que ver na tela grande mesmo, porque o trabalho que eles fizeram de câmeras, a atuação, os takes, a trilha sonora, tudo tão pensado pra tela grande. E o fato do Tom Cruise voar o F-18 de verdade. Exatamente, exatamente. Ele é piloto também, como eu, eu sou ator e piloto, o cachê é bem menor e ele teve um cuidado tremendo com a direção desse filme, a direção do elenco dele ali. Obviamente ele não é o diretor, mas ele conduziu ali, porque por ser piloto, ele conduziu essa parte de preparação do elenco. Max, valeu, cara. Muito bom te ver. Obrigado, igual mesmo. Só assim pra gente se ver, né? Não é bem desse. Quanto tempo que a gente não ia no cinema, hein? Gente, é verdade. Muito tempo. É verdade, 2019. Dava pra ter vindo antes, mas não bate tempo, não bate as coisas e a gente veio hoje pra assistir um filme desse. Nossa, que sensacional. Eu acho que... A expectativa tá alta. A expectativa tá alta. Acho que tem que ter like no vídeo. Por favor. Só pelo fato da gente ter chegado, ter vindo no cinema depois de tanto tempo e passar um pouquinho aqui, a gente vai ver do filme. A gente vai fazer você já deixar na sua agenda aí pro dia da estreia do filme e não esquecer de assistir o primeiro Top Gun. Pipoquinha aqui, ó. Então a gente deseja que vocês tenham uma boa sessão. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, gente. Bom filme. O que nós temos aqui? Aqui eu pensava que era especial. Fala, isso aqui é bag-man. Hang-man. O que é? O que é que o tipo de missão é isso? Todo mundo aqui é o melhor que há. Quem é o que eles vão te ensinar a gente? Capitão Pete Maverick-Mitchell. Let me be perfectly blunt. Você não é minha primeira escolha. Você está aqui ao requesto de Admiral Kossansky, a.k.a. Iceman. Ele parece que você tem algo que oferece a fazer a Navey. O que é isso, eu não posso imaginar. Com licença de respeito, senhor, eu não sou a professora. Eu só quero manter as expectativas. O que é isso? Bom dia, aviadores. Este é o seu capitão. O que é isso, nós estamos indo. Aqui nós estamos. Aqui nós estamos. Em 3... 2... 1... 2... 2... 2... 3... 2... 3... O Senhor não vai voltar para isso. Vocês são os pilotos. O que acontece acontece com eles. Smoking no ar! Smoking no ar! Você nunca esquece de se esquecer. Não se torne agora. Vamos! Oh, Jesus! Você tem algum tempo ainda? Eu vou te entrevistar Mudei o jogo Mudou? Eu ia perguntar, ela já cortou Tudo bem? Tá bom? Tá bom Todo mundo que conhece o canal e conhece o Fernando Sabe que ele tem duas paixões desde pequena Inclusive, essa semana Eu tava vendo os vídeos do Fernando Com quatro aninhos, com uma câmera na mão Então hoje a gente tá aqui falando Cinema e aviação E tem um detalhe, o Fernando já voou nos caças Brasileiro Então eu sei Eu pude sentir um pouco da energia No filme, gente, é emocionante Eu falei que depois que eu passei pelos caças da Marinha Que a gente gravou na Via da Marinha Eu falei, gente, é tudo tão legal E aí eu não voei Em nenhum desses lugares E pra mim foi sensacional Eu quero que você fale pro seu público Porque não, é meu Um pouquinho dessa sua emoção Porque você tá todo entrevistando todo mundo E você? Olha, o filme supera a expectativa 36 anos depois A gente fica com aquela Nossa, mas será que os caras vão conseguir fazer um filme que não decepcione? Porque é difícil, né? Afinal de contas, o primeiro filme é um clássico Um filme icônico E não, não decepciona Muito pelo contrário Você termina o filme falando Nossa, Zinho Eu quero começar a assistir de novo E é impressionante Ele transporta essa experiência Nem se você se sente dentro do avião E eu que já voei num caça Claro Não um F-18 Não um F-14 Mas eu já voei em caça Da Marinha Brasileira, por exemplo E eu me senti ali Eu vi aí Tem uma cena Da posição que tá a câmera Que eu tenho uma cena igual Né? Em termos de ângulo Vendo caça Voando na ala O Brasil não tem um porta-aviões Mas ele tem um navio Que opera Aeronaves em cima Então Toda essa operação Ela é muito parecida A você ver no filme E eu sentir O que eu vi Mesmo na Marinha Então isso foi sensacional O filme me transportou de volta Para as experiências que eu tive Foi muito legal mesmo Só tenho a dizer assim Põe na sua agenda Dia 26 de maio É o que você vai fazer Você vai no cinema E você vai assistir Top Gun Obrigada, meu amor Pela entrevista Awww Você ganhou a jaqueta, Daniel? Eu ganhei Você não ganhou? Nossa, que lindo Não, eu tô só com a minha Meu uniforme Vocês já voaram na Marinha ou não? Eu prefiro falar assim O que vocês acharam, gente? Vocês como piloto Quem jogou no caça também É, eu não posso dizer Tudo bem Quem jogou em algum avião Cara, é bom Filme, filme Aviação, aviação Mas o filme É espetacular Algumas cenas ali De tirar o fôlego Literalmente Ainda mais assistindo no cinema Com aquele som Aquele subwoofer Que pega a gente O negócio é emocionante É bacana Vale a pena A gente escuta o afterburner Do lado ali Exatamente Alguns sustos Posse Quem não pode falar Mas alguns sustos Dos dados É um filme intenso Pra caramba E ó, quem assistiu O original Tem muita cena Que lembra O original O primeiro Que foi remontado Repei Assista Vale a pena Essa conexão foi legal Superou a expectativa De vocês? Superou Bastante Lito Tem alguma coisa Aquele filme Aquele filme primeiro Como é que fala? Influenciou gerações E esse vai fazer a mesma coisa Esse vai fazer a mesma coisa Vai ser bom Então o Força Aérea Se prepara aí Que vai ter um boom agora De gente se aliciando O Força Aérea É isso aí Com certeza Valeu Lito Continho E aí O que você disse Do filme? Curtiu? Poxa Sensacional Espetacular Eu tava falando Com o Fernando Assim que acabou Que o filme Não tem baixa É o tempo inteiro Em alta O tempo inteiro Na expectativa Com ação Com diálogos Espetaculares É demais Entendi Tô aqui com a Luciana Que é diretora de marketing Da Paramount Primeiro Luciana Obrigado pelo convite Foi sensacional A gente ver esse filme Eu queria saber Do ponto de vista De vocês Como é que é Primeiro A expectativa do tempo Do primeiro pra esse 36 anos A gente tá falando E segundo Vocês postergaram O lançamento do filme Por conta de pandemia E tudo mais Como é que ficou Essa expectativa de vocês Ter o filme na mão E não poder falar E lançar isso daí? A gente já tá trabalhando Nesse filme Há pelo menos Uns quatro anos Então pra gente A expectativa era enorme A gente recebia material A gente trabalhava em plano A gente falava com fã Sei lá A gente bota muito Nosso coração Eu sou fã do filme Assisti com 11 anos Então pra mim É uma honra Estar trabalhando Esse filme Agora na minha vida profissional Então assim A expectativa nossa Sempre foi enorme Que legal E a gente tá fazendo Assim A maior campanha Da Paramount Pra um filme de cinema É Top Gun Então Tudo que a gente Tá podendo fazer A gente tá fazendo Pelo filme E a gente espera Que todo mundo Vá ver o filme Nos cinemas O filme foi feito Pro cinema Venha na telona Com melhor som Melhor imagem Então a gente chama Todo mundo No dia 21 A gente já tem Sessão especial E 26 A estreia É a estreia oficial Você ali e aí O que você achou Vou arrepiar de novo Eu só fico arrepiado Eu não posso dar muito Não posso mandar coisa Pra não dar spoiler Mas assim Chegou um ponto Que eu tava assistindo E eu tava Me segurando na cadeira Porque Mano O filme te coloca Dentro da aeronave É muito Muito duro Olha aqui Para não falar que eu tô mentindo Olha aqui Segura Choro Chora Ai meu Deus Ai caramba E se segura Achando que tá num avião Enfim Enfim Eu não vou falar isso Porque senão Vocês vão depois me cobrar Mas pode ir no cinema Se você não gostar Eu pago É o que dá pra falar agora Mentira Dá pra falar Mas eu não vou pagar Dá pra falar Mas eu não vou pagar Mas vai mano Vai que é muito 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 bom Nota 12 de 10 Quem gosta muito Do filme antigo Cara Fizeram Uma similaridade Até na abertura Música Música Toca Você já arrepia de novo Valeu Valeu Tamo junto Obrigado É mais O Dinho é da parte cinema do negócio Mas já tá envolvido com aviação Por causa do Aero por Trás da Aviação Porque muitos vídeos que vocês assistem no canal Foram editados por esse rapaz aqui Mentira Qualquer reclamação Falem com ele Só no Dias por favor O que você achou dessa conexão Que eles conseguiram fazer dos dois filmes Primeiro eu queria dizer que é um prazer estar aqui Primeiro que eu sou teu fã Você sabe disso Obrigado A gente sabe que eu sou teu fã E a gente já tá A gente tá combinando essa collab aqui Faz tempo Desde 2019 É Desde quando era pra lançar o filme Quando era pra lançar o filme Então quem espera sempre alcança Então ó Só por causa disso Você tem que ir lá no canal X Manteiga já se inscrever Se você curte cinema Que vai ter um monte de coisa legal lá É tecnicamente impecável É impecável Tem câmera nos aviões Que voam de verdade Que voam de verdade Efeitos práticos Eu não consegui ver Porque eu esperava que esse top ganha Ia ser um caça-níquel Eu falei Os caras vão fazer grana Mas eu me surpreendi Mas tem uma participação Que eu não tava esperando essa participação E eu chorei com essa participação Eu chorei muito É verdade Então eu acho Que o roteiro Ele tá muito emotivo também Eu achei muito legal Essa conexão Que eles conseguiram fazer nos dois filmes Você assiste o filme Você remete àquele filme dos anos 80 Porém com uma direção mais atual A fotografia tá muito próxima O roteiro foi encaixado De uma forma que Conectou muito bem os dois filmes Sim Tem alguns clichêzinhos Que a gente vê no primeiro filme São alguns clichês Porque eles precisam trazer a nostalgia pra gente Exatamente Mas funciona 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 muito bem É cinema puro em sua essência Me surpreendeu muito 26 de maio Deixa anotado na agenda O pessoal tá batendo foto aqui Mas é isso aí Espero que você tenha gostado Um vídeo diferente Um vídeo feito pelo celular Rápido aqui no evento Mas só pra deixar você convidado A assistir esse filme dia 26 de maio Que você vai gostar Valeu